Gravando Entendeu? Aí lancei esse CDZ1 promocional agora Coloquei o que? A Viagem tá difícil Usar a R-Baby e a Tony Country, né? Isso, de novo A R-Baby e a Tony Country É duas músicas novas Tá difícil também A Viagem também é nova, né? Vieram me criticar Falar, pô, tá soltando muita música e tal Mas é o seguinte Como vocês me explicam aí Vai Bruni Marrone Que já estoura já com um CD no mercado Isso não tem nada a ver A pessoa assimila, gosta Cada um gosta de uma letra, entendeu? Cada um se identifica com uma letra E assim a gente vai Eu vou agora, vou começar a trabalhar A R-Baby e a Tony Country Que graças a Deus a Viagem já tá se encaminhando E eu tenho certeza que o povo vai adquirir Logo mais essa nova versão 2009 É não, Ninho? É, lógico E qual é a música que tu acha que se encaixa no teu perfil Do dia a dia Que faz aquele boladão? Boa pergunta, hein? Boa pergunta Cara, eu vou te falar Eu gosto muito da Tá Difícil Que é uma música de motivação Eu mesmo sou apaixonado por ela Parece que alguém escreveu pra mim Entendeu essa letra Gosto muito dela E resumidamente é que ela tá difícil Eu digo lá pelos errantes da lei Pelos enquadros que a gente tá Mas pela discriminação que a gente sofre E tá difícil Mas um dia vai melhorar Um dia eu vou me ver lá Entendeu? Essa é a intenção E o que que tu quis dizer com a frase lá Não dá mais valor com as coisas úteis da vida? Pelo seguinte, cara Vou até te falar um negócio Pela tua família mesmo Eu vi assim no teu irmão Até no próprio irmão do Diego que faleceu Tipo assim As coisas úteis da vida seria tipo como? Vou te dar um exemplo meio bobo Mas que tem sentido Um cara tá num baile funk Certo? Aí passa uma outra pessoa E sem querer Queima ela com o cigarro A roupa Aí tu vai achar ruim Só que tu lembra Caralho, eu perdi um bagulho Que eu não queria perder Então isso aqui é fútil Se dane, entendeu? Foi o que eu quis dizer mais ou menos Não dá mais valor Nas coisas úteis da vida Acho que estou aprendendo a viver O sofrimento educou minha mente Entendeu? E assim vai Tanto é que, pô Tô primo mesmo lá no dia do velório Ele estourou o celular no chão Se foda o que ele Né, mano? E essa música aí A viagem é a melhor que eu acho que tu tem Em quantas horas tu fez ela? Fala aí pro povo Eu vou te falar Essa música foi feita com Três dias Uns três dias, cara A letra ficou pronta seis horas Vai Foi difícil pra fazer a melodia A melodia tava sendo a minha maior dificuldade Escrevi um pedaço na tua casa, né? E terminei de fazer ela aqui em casa E a música que todo mundo gosta agora Teu novo sucesso Você tá de bambolê É, cara Vou te falar Eu ainda nem gravei essa música E o bagulho tá como? Já tá quase na boca do povo Vai já, mano Vou gravar, mano Vou gravar, vou soltar É a resposta pra aquelas minas lá Como é o nome dela? As danadinhas As danadinhas Mas é brincadeira Profissionalismo Vamos que vamos Qual a próxima pergunta aí? Vai, vai, Isaac Que meio tão aí Você escreveu tanta pergunta É, eu tô lembrando, moleque Então vamos aí, então Naturalmente Dia 22 de setembro de 2006 Foi quando eu comecei a cantar Dia 22 de setembro que passou Eu fiz dois anos e eu não fã E com os MCs que tu admira pra caramba Tu é fã Desde quando tu começou no fã Descrispelha, meu É, descrispelha Sim, vou te falar, cara Eu curto muito Neguinho do Cacheta Acho que a qualidade de voz do cara é demais Careca, boas letras, inteligente pra caramba Danilo e Fabinho, pra lá tua quebrada lá Foda, Fabinho Dula do Marapé, de palco, caraca Não tem outro, mano Aqui na Baixada não tem, mano Caralho Enfim, a gente vai pegando um pouquinho de melhor desses aí Junto com o meu próprio estilo, né? É nesses que mais ou menos eu me esperei no comecinho da minha carreira Vamos colocar aí na enrascada? Vamos Vamos colocar aí na enrascada? Ó, ó, asina Aí vocês querem dizer, tipo, que eu assédio, né? É Ah, vou te falar Vou falar um bagulho meio que fora da pergunta Mas eu voltarei pra pergunta Muitos fulano no começo da minha carreira falavam Olha lá, ele só tá ali mesmo Porque ele é bonitinho E o careca tá dando uma força Parceiro Tô aqui, ó Tô aqui há dois aninhos, tá ligado? Com as minhas letras Vou te falar que com dois anos eu fiz coisas aí que... Tá ligado? E agora voltando ao fato das minhas, pô, às vezes atrapalha, atrapalha pra caramba Pelo seguinte também Eu namorei agora recentemente, acho que tem uns três, quatro meses que eu terminei Namorei com a Juliana e o assédio, as fãs foi uma das causas do término do namoro É Assim, ao mesmo tempo que é legal Tem também o seu lado que prejudica, né, mano? E às vezes também não dá pra responder 700 recados lá Ah, é isso que o povo não entende Às vezes não é eu que não quero Eu tenho quantos Orkut? Quatro Eu tenho quatro Orkut, cara Um e o dois já entupiu, já larguei de mão Olha lá o telefone agora Aí tem o três e o quatro Agora com você e a segunda parte da entrevista aqui com o Felipe Moladão Felipe, quais as suas ideias de progresso? As minhas ideias de progresso Pô, cara, eu sei que eu tô sonhando alto, mas eu vou te falar O meu sonho, mano Meu sonho é dar uma casa, uma casa Gente, aqui a gente mora no Dali Potinho, no apartamento Meu sonho é dar uma casa pra minha mãe Meu sonho é ter um carro Se eu tinha preto, quatro portas É Com as rodas, vagaça Exato, é Então Ideias de progresso Seriam essas Sonhos de consumo Querer é poder, cara Eu não concordo com essa ideia de querer não é poder Querer é poder sim Tem que fazer jus ao que você quer Hoje, graças a Deus, eu sou o que eu sou Porque corri atrás Não que o motivo aqui é por lá, não Conquistei o meu espaço É, logicamente Devei o meu talento E também tem que falar que todo mundo acha que as letras do Felipe Boladão é o cara que escreve Que nada, o Felipe Boladão Ah, também tem isso, mas isso é normal Normal pelo fato que o caminhar do lado dele Aí optei por caminhar um pouco sozinho Pra poder mostrar a esses Ficava naquela dúvida Até o irmão do Wagner lá também Achava que as letras Aí passou com a boca dele e veio a senhora aí, ó A viagem Os linguarudos de plantão É Mas não tem problema não Depois a tarde fez o R Baby, Tony Cole É Críticas Críticas fortalecidas Você tem que saber usar a crítica dentro da sua cabeça Tem gente que cai no drama, né? Ah não, mano A força da sua inveja é a velocidade do meu sucesso É Ser o esforço da busca é impossível a alegria do encontro Frase do meu coroa Aqui agora Além da tua quebrada, onde que tu senti melhor aí em casa, né? Vou te falar, eu se sinto bem pra caramba lá na tua comunidade no BNH Porque eu sempre fui bem tratado pelos moleques lá O Maitá também tem um grande carinho pelo seguinte Pelo seguinte, é A Bola da Vez A minha primeira música de trabalho Pegou primeiro no Maitá, mano Até o cara que tem um bagulho mais ou menos assim também Que a primeira música dele pegou lá no Maitá Depois a gente apareceu aqui na nossa broca quebrada E o BNH me acolheu Bezadão, lembro, pela rapazeira do BNH aí Inclusive a família do Ninho Já é um primo irmão, né, mano? Já não é mais primo, é irmão A viagem indo lá na quebrada Com certeza, mano Pô, cara, já pensou, mano? Tu viu que bonito lá que remessa, mano? A viagem... As criancinhas todas cinco anos Cinco, sete anos E eu retribuo esse carinho, mano Gente que fala aí, pô, Felipe é arrogante, Felipe é mala Não! Não! Pessoas de lá e pessoas daqui sabem Quem convive sabe da minha humildade O que tá acontecendo, DJ Zá? Não são... Não é uma pessoa, mas sim várias Ah, com certeza! Ah, com certeza! Tipo assim, eu acho que tem mais pessoas pra criticar do que... Pessoas pra elogiar Que nem você dá um pé O negócio, nossa, repercute de um jeito Agora tu faz milhares em prol da comunidade Bagulha aparece pouco É verdade? É mais ou menos isso E também tem que deixar um recado pro pessoal do Guarujá Não, não É verdade Acontece mesmo muito disso Dia 18... Dia 18 do 10 Dia 18 de outubro Estamos indo pra São José dos Campos São José dos Campos? É... São José dos Campos vai fazer um show lá Levar Que é de bom Né, mano? Agora vamos... Com dados pessoais Vamos aí É... Fale sobre você Pra suas fãs Nome, idade, signo Tudo o que elas precisam saber Solteiro Solteiro Dezenove aninho Moleque novo A procura de uma mina... Né, carinhosa Tô necessitando de uma companheira A senhora Wellington Hã? A senhora Wellington Como assim? Seu nome é Felipe Wellington, tá? Procura da senhora Wellington É... Tô necessitando de uma mina assim Hospitaleira que me dê mais atenção Que não viva da minha imagem Entendeu? Que tem essas Mas é um beijo no coração de todas elas E o bagulho é o seguinte Vem todo mundo E o boladão também estamos aí, entendeu? É normal Enquanto eu não acho a certa eu vou... Nas erradas Nas erradas mesmo Mas é desse jeito Mano, e agora? Topfunk.net Deixo uma mensagem pra vocês aí Um beijão no coração de todos Muito obrigado por tudo Se hoje eu sou o que eu sou é por vocês Tá bom? Um beijão no coração das gatinhas Que hoje faz o Felipe Boladão Dois anos, quatro anos Daqui a pouco vai virar eterno Com certeza Tenho músicas Pra fazer a minha história ainda Pra me manter Graças a Deus Que Deus sempre vai virar minha cabeça Pra poder ter a ideologia e agradar vocês Topfunk.net Carrega a sua bandeira Valeu Ninho Vitor Diz Zaca Pronto Tão junto Tão junto Mas agora diz Felipe Deixe uma mensagem Pro seu público Uma mensagem de carinho Pra que o público não esqueça de você Muito obrigado por tudo Se hoje eu sou o que eu sou é por vocês E que um dia quem acha que eu sou arrogante Quem acha que chega a conversar comigo Vai aprender, vai conhecer a minha humildade Tenho certeza que vai gostar mais de mim Obrigadão rapaziada Vamo junto Amém